Bem, eu tenho duas câmeras aqui, esse é o vídeo que eu vou usar para o meu tutorial. Gustavo, venha aqui, bem-vindo ao canal! Olá, meus queridos tutuores! É uma garota tão bonita, não é? Então, hoje, nós vamos transformá-lo, e vai ser um vídeo louco. Você provavelmente viu a transmissão, a vida que eu fiz há alguns dias atrás, mas isso vai ser no futuro, isso é o passado. E nós vamos fazer uma transformação com o Junior, vamos transformá-lo em Scarlet Love, minha filha. Então, estarei atentos! E o único! Então, agora é um cabuque, um cabuque. A cabuque. Nós estamos fazendo os olhos. Eu odeio fazer os olhos. Para outras pessoas. A luz parece ser tão forte. Mas, enfim... Nós vamos fazer os olhos. E vamos tentar fazer eles bem. Eu acho que é impossível, mas... Ah! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Você é tão palco! De qualquer forma, os olhos. Bem, como eu te disse, eu não consigo fazer os detalhes. Então, Gustavo agora está fazendo... Eu desenho mais ou menos o shape que nós queremos. E agora ele está fazendo a... Como eu sei... A definição. Eu não sei o inglês. O detalhe. Porque nós queremos drama. Realmente drama. Nós finalmente fizemos. Olha! Os olhos são ok. Gustavo me ajudou porque eu estava completamente perdido. Mas eu acho que nós fizemos algo bem. É dramático. Muito longo. E agora nós vamos começar a construir os olhos. Eu escolhi um papel. E eu disse a Gustavo... Eu disse a Gustavo... Eu vou desenhar... Onde nós vamos desenhar os olhos. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Mas eu vou desenhar um tipo de mapa. Eu vou desenhar um mapa. A corteira, o olho e tudo. E depois a Gustavo vai fazer o resto. Ok? Obrigado a Deus! Scarlett's Love já está quase aqui. Porque ela está controlando a situação. Porque eu esqueci de gravar. Oh! Você está lá. E ela disse... Você melhor gravar algo. Porque... Você está fazendo a make-up sem gravar. Então, o que nós fizemos... Eu usamos um pencil. Um pencil. Um pencil. Um pencil. Um brown. E eu disse a gente... Normalmente, quando eu trabalho assim... Eu faço a corteira com a pencil. Eu já meto... A direção do meu eyeliner. Como eu fiz aqui. E agora... Gustavo está apenas... Concordo com a cor. E depois... Usamos algumas cores. E... E é muito mais ruim. Você acha que isso? Eu acho que... Veja. Veja. Caso é quase lá. Veja. 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 Então é a base da cut crease e tudo, e claro, depois, você vai usar mais um olho, 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 mais um olho. Não é mais um olho. Olha, a cut crease já está. Olha, 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 olha. E aí Minhas caras, graças ao Gustavo fizemos o cut crease, o eyeliner, o óleo muito, muito eyeliner, porque o Junior tem um óleo, claro que todos somos diferentes, e para fazer ser even não foi muito fácil, mas acho que nós conseguimos isso, olha, estamos chegando lá, agora vamos fazer o óleo embaixo, eu estava pensando em um tipo de lookal, acho que agora vamos fazer o óleo embaixo, então decidimos fazer o óleo embaixo, mais branco no cut crease, e agora estamos gluando o óleo embaixo, um tipo de óleo embaixo, vamos fazer o óleo embaixo, o óleo embaixo, e depois eu acho que vamos usar o óleo embaixo, misturando o óleo embaixo, misturando o óleo embaixo, misturando o óleo embaixo, mas você tem que falar que a gente vai retocar o alineador. Sim, o óleo embaixo, devemos fazer um retouch, porque isso é o que eu estava dizendo, se você fizer um erro, você tem que voltar, e é um processo que leva muito tempo, por isso eu sempre vou fazer três horas para o meu make-up, já estamos fazendo quase duas horas, e ainda estamos fazendo o lado do óleo embaixo, tudo bem, não, então fizemos o branco embaixo da linha de água, agora estamos usando o branco muito brilho embaixo, e estamos plantando, e vamos também, vamos plantar um pouco de orange e red, e vamos, mais ou menos, os colores que usamos no top, e eu acho que os olhos serão como esse, nós queremos um drama, eu gostei, eu gostei, tudo bem, então, os olhos falsos, e estamos fazendo alguns olhos falsos também embaixo, sabe, pequenos, pequenos, para fazer um tipo de olhado, ooo, as pessoas estão assistindo, as pessoas estão assistindo, e depois vamos começar a fazer o contínuo. Eu estou aqui no Brasil com minha filha, ela se chama Scarlet Love, e é a primeira vez que fizemos uma make-up juntos, em 10 anos. E... você está feliz, Daryl? Eu estou feliz, papá. Obrigada. Eu estava um pouco medo no começo, porque não é fácil fazer a make-up de outras pessoas. É realmente difícil. Mas, no final, nós estamos... Muito feliz. FABULOUS! TAAA! Eu te amo. Oh, olha. Então, nós estamos terminados. Nós estamos terminados. Estão os resultados. Então, o que você acha, pessoal? Estão feliz? Estão feliz? Muito feliz. Estou muito feliz. Sim. No começo, quando nós estávamos construindo a sua face, nós estávamos um pouco estressados. Especialmente eu. Eu estava olhando para ela. Estava dizendo, oh meu Deus, eu espero que ela goste. Estava feliz. Você sabe, porque ela conhece a sua face melhor que nós. E isso é um grande problema quando você faz a make-up de outra pessoa. Porque, você sabe, é fácil trabalhar... Não é a nossa face. Eu estou acostumada com a face. Eu conheço a forma da face. Eu conheço onde eu tenho que ir com os brancos, com os escuro. Mas, no seu caso, especialmente com esses olhos, foi um pouco difícil para nós. Mas, minha garota aqui fez um ótimo trabalho, me ajudando. E eu acho que nós fizemos um ótimo trabalho. Então, quais cores você usou? Um monte de gelo. Orange. Red. 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 White para a cutcreas. Um pouco de wine. Hum... O glitter foi... Um... 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 Ito. Um... 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 O... What brand is this? Ludovicos 301? Ludovicos... Ludovicos? Ludovicos... I will post here, their link. Because it's a Brazilian brand and it's really, really nice and they're huge. Threeυus. Three hundred and one! Um... Very beautiful eyelashes. Brasileiro. E o que mais? Esse costume... Ela só disse que ela fez por mão. É incrível. Tudo por mão. E é um costume incrível. Então, meus queridos, eu estou tão feliz por estar aqui, porque... é minha casa. Eu estou aqui com dois menores, fazendo make-up, e eu estou muito feliz por estar aqui, muito orgulhoso. Muito obrigado por estar aqui. Nós estamos muito felizes. Sim, agora vamos fazer algumas fotos. Não se esqueça de ver a descrição, porque eu vou postar todas as informações sobre... Eu estava fazendo uma grande messa com os seus nomes. por dois dias eu estava chamando Guilherme. E ele disse, o que está acontecendo com você? Eu disse, não sei, estou um pouco confuso. Então, eu vou postar todas as informações sobre eles aqui e lá. Veja, veja, veja o seu trabalho. Ok? Então, muito obrigado, pessoal. Obrigada, mamãe. Obrigada. E eu vou ver muito, muito breve. Quando eu voltar para a Bélgica, eu vou postar toda a minha um tipo de vlog, falando sobre a minha viaja para o Brasil e tudo isso tipo de coisa. Então, muito obrigado por assistir. Tchau.